Alguns dos nossos desejos só se cumprem nos outros, os pesadelos pertencem a nós mesmos. Chegando com mais uma grande obra para conversar com vocês aqui no Sujeito Literário hoje, falar da minha experiência de leitura, trazer o que a gente pode chamar, como eu venho chamando, de uma resenha, tentando não dar spoilers, tentando respeitar as pessoas que vêm em busca destes pequenos comentários para se sentirem motivados ou entenderem um pouco mais a trama dos livros que pretendem ler, ou até mesmo que já tenham feito a leitura e querem ouvir algumas questões que foram suscitadas pelas leituras destas obras que vocês já leram e gostam também, e vêm aqui tentar entender um pouquinho mais. Dois Irmãos de Milton Ratum. Que livro é este? Um livro que tem todo o arcabouço, digamos assim, de elementos que me motivam a querer investir numa leitura. Esse livro me lembrou um outro grande livro que eu já li também, nacional, que é o livro do Lúcio Cardoso, Crônica da Casa Assassinada. A estrutura do livro é semelhante? Não. Mas a questão onde a gente tem uma história envolta em aspectos que dizem respeito a um núcleo familiar, e aqui um núcleo familiar bastante distinto daquele de Minas Gerais, que nos é trazido no romance do Lúcio Cardoso, mas que tem aqui também algo de interessante, porque nos provoca pensar em diversos acontecimentos históricos, não só do Brasil, mas do mundo, a gente pode dizer, que vem talvez ali do início do século XX ainda, até os anos 70, mais ou menos, pós-golpe militar, que vai envolver esta família. Então, a gente já começa situando a história ali em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, e estes personagens vão sendo apresentados para nós por um personagem que é o narrador, e que não fica claro quem é esse personagem narrador, até uma boa etapa da obra. Aí nós vamos nos dar por conta de quem é esta pessoa que está narrando. Então, eu não vou te dizer aqui quem é, mas foi me gerando essa curiosidade também. Até porque antes do início do texto em si, da narrativa, nós começamos sabendo do final. Então, aqui aparece a figura da matriarca desta família, Zana, que tem um questionamento a fazer, que é o questionamento que a gente vai perseguir ao longo de toda esta obra. Se os seus filhos, filhos gêmeos, fizeram ou não as pazes, se eles já se reconciliaram. Então, a gente sabe que teve um acontecimento muito grave que separou estes dois irmãos. E aí eu vou falar aqui para vocês como que eu interpretei a pronúncia destes nomes. Iacub e Omar. Omar seria o caçula, né? O filho gêmeo que nasceu depois, foi o segundo a nascer. Iacub e Omar. Eu já vi outras pessoas falando em Iacub e em Omar, mas eu vou me dar o direito aqui de utilizar estas duas pronúncias. Iacub e Omar. Que são irmãos gêmeos, idênticos fisicamente, porém muito distintos no que diz respeito às suas características. E aí, um outro ponto que me chamou a atenção na obra. A gente tem aqui uma família que vive em Manaus, mas que é uma família de imigrantes libaneses. Eles vieram para viver no Brasil. E a gente vai acompanhar também na narrativa como que a Lin, o patriarca da família, e a Zana, que é a matriarca, que são os pais de Omar e Iacub, como que eles construíram esta relação amorosa. Então, a Lin se apaixona por Zana, ele era um sujeito que trabalhava negociando ali na zona portuária de Manaus, e ele vai encontrá-la no bar Biblos, se não me engano, num restaurante do pai de Zana, que era o dono deste restaurante, Galib. A história dele também nos é narrada no início, aqui o envolvimento desta filha com o pai, como que a Lin acaba conquistando, pedindo a mão de Zana em casamento. Ela era muito bonita, chamava a atenção dos jovens, e ele poderia ter te seguido um outro rumo, se não tivesse casado com Zana, porque ele tinha um amigo que era poeta, que vivia nos bares, ali nesta zona portuária de Manaus. E aí a gente entra nessa relação amorosa, essa paixão entre Zania e a Lin, que vai gerar frutos deste amor, e do desejo de Zania de ter filhos, virá os gêmeos, Omar e Jacob, e também Rania, a menina, a única menina da família, esses três filhos deste casal, que tem em conta ainda com a empregada, uma índia que foi trazida para esta casa, para viver lá, que chegou muito jovem nesta casa, Domingas, que vai ser empregada da família, faz tudo, vai cuidar também dos meninos, e de Rania. Enfim, é uma família que se formata nesse modelo, o pai, a mãe, os dois meninos, a menina, e esta mulher, que acaba sendo a serviçal, e que é uma índia, e que vai estar sempre muito próxima dos gêmeos, vai estar sempre muito próxima, cobrindo ali algumas lacunas nessas relações. É importante a gente falar como que se constituem estas relações. Ainda muito jovens, Jacob e o seu irmão Omar, acabam tendo uma briga, uma briga muito feia, por conta de um amor em comum por uma moça chamada Lívia. Então, o Omar é o primeiro a se aproximar desta garota, porque Jacob é mais introvertido, o Omar é sempre mais extrovertido, mais expansivo. Os dois tinham interesse nela, mas o Omar percebe o interesse do irmão, e mesmo assim investe neste relacionamento, mas ela parece se interessar mais pelo menino mais calado, Jacob. Então, no cineminha que tinha na casa da vizinha ali, frequentemente se reuniam os adolescentes, eles acabam indo, e acaba tendo esse conflito. Isso é bem no início da obra, eles brigam, e o Omar acaba agredindo Jacob, e criando uma cicatriz no seu rosto. Aqui tem um ponto interessante, porque essa diferença deles, de comportamento, de olhares, para lidar com o mundo, com as coisas, com a vida, com os amores, tudo isso remete muito a essa divisão que existe no mundo, de modo geral, nas diferentes culturas, digamos assim, na forma como vai se formatando a personalidade, desde a infância, passando principalmente pela adolescência, onde vai se construindo esse caráter, vai se moldando esse caráter, mas não de uma forma maniqueísta, porque nós não temos um perfeito e um errado, o que é bom e o que é mal. Aqui a gente vai entender com essa obra, que é preciso abandonar essa imagem infantil, e em outras obras eu já chamei a atenção sobre isso aqui, de que existe o bem e o mal. Todos nós, seres humanos, somos investidos de situações em que nos portamos, de uma melhor ou de uma pior forma, a depender das nossas experiências de vida, de contextos, de muitos elementos, muitas situações, que não dá para a gente considerar que existe alguém perfeito, e alguém de todo perfeito, e alguém de todo errado. Acho que esse é um ponto principal aqui de partida para compreender esta obra, que vai tratar de ciúme, vai tratar de raiva, do ódio, mas também de amor, e vai tratar, sobretudo, da inveja, e da dificuldade de construir uma relação saudável no seio familiar, seja ele qual for, são seres humanos, com características, onde a gente vai identificando erros e acertos. É claro que a pessoa lendo a obra pode se identificar mais com um, e questionar mais a conduta do outro, não vem ao caso discutir isso aqui, tem que ler a obra para te entender, mas o que eu entendo é assim, nenhum dos dois era perfeito, nenhum dos dois era um demônio, ambos tinham problemas, e aí a gente vai entrar na questão. da inveja, do ciúme, do ódio que vai se criando entre esses irmãos, da raiva que vai sendo cultivada no seio familiar, e aí tem o papel da mãe e do pai, como que eles agiram a partir desse conflito, porque o que o pai decide? Eles têm essa briga, 13 anos de idade, ele queria mandar os dois para o Líbano, para que eles lá aprendessem a se portarem como homens de verdade, digamos assim, a saber o que é certo, o que é errado, e passar alguma dificuldade, mas a mãe se opõe que Omar, o caçula, vá, e aí acaba indo apenas Jacob, e ela permite que ele vá, e ele fica 5 anos no Líbano, esses 5 anos que ele fica, ele volta aos 18, Omar fica vivendo uma boa vida com a família, e aí vai se criando uma animosidade também, já nesse período, que vai se intensificar cada vez mais com o tempo, entre o pai, Alin, e o seu filho Omar, ele tem essa, ele vê essa diferença entre os filhos, e a mãe com uma relação de um amor, uma paixão muito grande pelo filho caçula, o que vai gerando um ciúme também no pai, uma relação amorosa que causa um estranhamento, um ciúme, algo até incestuoso, assim, da parte de Zana com seu filho caçula, o que deixa o pai, Alin, muito incomodado, ele acaba interferindo na relação marido e mulher, o menino caçula, e ele é mimado pela irmã Rânia, ele é mimado pelo Domingas, que é empregado da família, ele acaba sendo mimado por todas as mulheres da casa, menos pelo pai, Alin, que vai ser esse ponto de divergência na casa, se opondo sempre às posturas de Omar, e comparando muito, o que não é correto também, não se deve fazer isso, o filho com o outro, o irmão gêmeo que retorna aos 18 anos, ainda mais calado, ainda com dificuldade, ele passa por algumas dificuldades no próprio colégio, de adaptação, pelas palavras, que já não sabe muito bem como dizer, mas ele se empenha, ele se estuda, ele se tranca no seu quarto, ele vive um mundinho isolado, enquanto o outro vai para a farra, até que ele consegue juntar um dinheiro, se estabelecer para ir embora, não pede dinheiro para o pai nem para a mãe, ele vai para São Paulo, e lá ele vai se tornar engenheiro, um sujeito muito bem sucedido, e muito próximo também das forças conservadoras, depois com o passar do tempo, alguém que tem uma proximidade muito grande com os militares, que passou pelo meio militar, enfim, vai estabelecendo cada vez mais essa ruptura, e ela vai, entendendo aqui, no meu ponto de vista, vai conectando uma série de elementos, porque a divisão, ela vai crescendo, se lá na infância era por uma razão de que a mãe gostava mais do filho caçula do que do filho mais velho, isso vai ganhando contornos cada vez maiores, do ponto de vista político, também cultural, até porque, enquanto o filho que vai para São Paulo, como disse para vocês, o Jacob, ele acaba se tornando esse sujeito sério, comprometido com a ordem, o progresso, digamos assim, essa questão de ganhar sempre mais e mais dinheiro, tem esse compromisso, esse entendimento, embora o pai fosse muito mais próximo do Jacob, o pai já não era assim, a história comercial do pai, ele às vezes não precisava vender nada no seu comércio, só o contato com os demais ali já, os vizinhos, os amigos, jogar às vezes no armazém que ele mantinha ali, uma partida de xadrez, do que fosse, já era para ele algo que tinha um retorno, algo que tinha uma situação que o provia de uma realização maior, poder ter o contato com as pessoas, ele não era alguém que pensava único e exclusivamente no dinheiro, enriquecer, não era esse o propósito de Alin, mas ainda assim, isso era algo muito mais tolerável, essa diferença, digamos, que eu acho que é bom pontuar também, que ele teria com relação a Jacob, quanto a diferença crucial que ele tinha com relação ao Omar, que além de lhe roubar a mulher, a tensão da mulher, lhe roubava a sua energia vital, porque ele estava sempre envolvido em situações muito ruins, frequentando lugares que o pai considerava errados, então ele ia para a noite mesmo, para bares, para prostíbulos, ele teve experiências amorosas com outras mulheres que ele trazia para casa, amantes, o filho, o Omar como se fosse ali a casa só dele, onde ele pudesse andar e fazer do jeito que ele bem entendesse ali, e tudo isso vai incomodando muito o pai e gera um conflito muito grande, mas essas distâncias vão se acentuando até o ponto de quando a gente chega ali na década de 60, na golpe militar, a gente tem claramente a figura do Omar se identificando com a vida boêmia, com o professor que ele teve, Laval, se não me engano, que é esse rapaz que vai fazer com que ele tenha ali um contato minimamente de uma amizade descomprometida, e posso dizer que esse professor com o qual o Omar acaba convivendo, acaba indo para a noite, acaba aprendendo e se interessando um pouco pela poesia, por outras perspectivas diferentes, digamos assim, Omar, muito mais do lado da humana, se pode se dizer assim, e o Jacob das exatas, essas características opostas, ele vai vendo ali talvez algum sentido na vida, um momento que ele consegue identificar na poesia, nesse contato com um amigo, um amigo descomprometido, não tinha interesse nenhum em Omar, ele vê algum significado, talvez seja o único ponto ali, mas, enfim, acaba tendo uma série de circunstâncias aqui, o afastamento com relação a este professor, a esta referência, as perseguições políticas que ocorreram na época da ditadura vão entrar aqui, vão ser narradas, e esse professor era alguém considerado subversivo, então tem muitas nuances nesta obra que vão desde a casa, o que acontece com esta casa, que a gente no início já tem uma ideia de que a casa acabou sendo abandonada por isso, também referência a grandes romances como, agora no início do vídeo eu fiz o romance do Lúcio Cardoso, porque a crônica da casa assassinada, a casa pode ser considerada uma personagem, eu acho que aqui também a casa, a própria zona portuária, Manaus, tudo isso entra aqui fortemente personificando, situando essas pessoas, porque as coisas não acontecem, acontecem no redor ou no interior desta casa, deste espaço, o que vai se desenrolar na vida de Omar, as dificuldades que ele e Jacob vão enfrentar, as disputas que vão chegar até a vida adulta, que dizem respeito também a esta casa, que dizem respeito aos negócios da família, que dizem respeito às tentativas que o Omar tem mesmo em meio ao caos, em meio, não vitimizar o Omar aqui, mas a essa vida que ele levou, sempre sendo comparado, super protegido pela mãe, comparado com o irmão por parte do pai, enfim, ambos tentando se encontrar, ambos seguindo caminhos completamente opostos, ambos enfrentando dificuldades e ruminando essa disputa e uma vingança mais pra frente, como que isso vai se desenrolar, o que vai acontecer, que vai certamente redundar na vida de todas estas pessoas que ali habitam, tanto o pai, a Lin, a mãe, Zana, a empregada da família, Domingas, filha, Rania, que vai herdar o comércio do pai, o dom do pai para o comércio, acaba sendo uma mulher também que vive uma vida muito isolada, ela era muito próxima aos irmãos, a gente vai conhecer um pouco da história também de Rania e o porquê que ela acabou se tornando aí uma pessoa à parte nesta relação entre os irmãos, porque eles ocupavam o centro da família, da casa, ela já mais de escanteio, digamos assim, e o filho de Domingas também, qual o papel que ele tem nesta obra, o lugar que ele ocupa aqui, a importância dele para esta narrativa, quem é esta figura, o filho de Domingas, que a gente também vai ficar se perguntando quem é o seu pai, tá certo? Sei que tem uma minissérie que acho que está disponível na Globoplay, fiquei interessado em assistir, dei uma olhada na internet, pesquisei no Google e descobri que tem algumas diferenças, né, uma adaptação, então já não me atraiu tanto mais, mas pode ser que eu faça também depois o acompanhamento dessa série, e volte a comentar com vocês, mas tem diferenças que já percebi que são cruciais, porque parece que na minissérie os dois irmãos são mandados para o Líbano, não é apenas um, então não sei muito bem como é que é trabalhado isso da relação mãe e pai com os dois filhos. É isso, um grande abraço para vocês, leiam Dois Irmãos do Milton Ratum, até a próxima, tchau, tchau. Música 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 Música